O Fuzil dos Estevos cantou Era o caô, era o caô O Fuzil dos Estevos cantou Dezessete anos, não são dezessete dias Foi os Estevos que acabou que ajudaria em dois mil e três A bala roubou, amigos presos morreram Pois até pulou, Marcelo Russo, Júlio Pio Que puxou a guerra, Bisula e Neto, Fernandes Era o bandido, os quebra-banindo os ADA O TCP reino, era o caô, era o caô O Fuzil dos Estevos, a saudade deixou Dezessete anos, o fato aconteceu Vinte e sete de junho, o Dende tristeceu Os cana de maldade matou os irmãos Eterno, Gil, Pio, Logan e Leão Batoré sempre em nossos coraçãos Os cibar vão vingar os patrão Temos armamento e também munição Chapola e Neves, toma aí na continuação Mando o Roger, mando o neguinho, maú do motão Tá pra chegar, braço forte, o TCP A liberdade vai cantar, o mano é FIP Se o PQD tentar, ele vai se fudir São dezessete anos, de par no Dende É o caô, é o caô O G2, G2, G3 do Chapola cantou É o caô, é o caô O G2, G3 do Neguinho cantou Ai, ae, 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 tu é bica, porra!